Então vamos lá? Cara, vocês devem estar se perguntando, que diabos aconteceu? A Ambev registrou um aumento de lucro, mas ela está caindo só hoje. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o mercado ainda está aberto, ou seja, ainda dá tempo de cair muito mais, muito mais mesmo. Ela está caindo só hoje 7%, e bem distante do problema dos noticiários aí, porque tem uma questão do noticiário que já estava derrubando as ações maiores, os blue chips, mas elas acabaram parando de cair. Então hoje elas já estão, no momento que eu estou falando agora, elas já estão se recuperando um pouco da queda. E a Ambev é uma das únicas que está mantendo a queda bem alta ainda, mas agora o problema foi o relatório trimestral. Ela divulgou o relatório do quarto trimestre de 2019, o consolidado, e os números não são nada positivos. O que eu tinha dito para vocês naquele vídeo que todo mundo me xingou, há uns meses atrás, que eu falei eu não tenho Ambev e contei os motivos, de fato começou a se materializar. A minha previsão por hora estava correta. Ainda acho que a empresa é redondinha, que ela ainda tem muito chão, ainda pode acontecer desses números se reverterem completamente, por hora, por hora, a previsão está seguindo o rumo que eu esperava de fato. E aí como eu sabia que ela estava precificada um pouco acima, eu falei para vocês por que eu não tinha e por que eu deixei de ter há algum tempo atrás. Eu já tinha tido Ambev, por que eu deixei de ter e por que eu não pretendia mais ser sócio da Ambev. E aí então vamos lá falar sobre os principais números aqui da Ambev, que vai dar uma ideia para vocês do que está acontecendo. Então hoje ela já despencou 7,29% no momento que eu estou gravando o vídeo. Isso pode piorar ou melhorar, porque ainda está durante a abertura de mercado, o mercado ainda está aberto. Então é o seguinte, os desafios na venda de cerveja no Brasil foi bem complicado mesmo. A margem de EBITDA foi a menor dos últimos 15 anos para um quarto trimestre. Então é o seguinte, normalmente o fim de ano, as festas de fim de ano e tudo mais, acabam tendo uma EBITDA até melhor. A empresa tem um bom lucro nessa época do ano, porque cerveja vende para caramba, principalmente em época de fim de ano, quando as pessoas estão comemorando alguma coisa, como é o caso do fim do ano. E aí a Ambev apresentou o menor número dos últimos 15 anos para um quarto trimestre. Já dá para você imaginar que por aí, disso aí, partindo desse princípio, os investidores já não iam ficar felizes. O lucro líquido ajustado no quarto trimestre do ano foi de 4,6 bilhões de reais, 24,4% maior que no mesmo período do ano passado. Agora, se ela lucrou mais, você deve estar perguntando, como assim o pessoal está puto? Mas o que acontece é que esse lucro a mais foi devido a uma menor despesa no imposto de renda. Então ela recebeu um bônus de imposto de renda e acabou lucrando 24,4% a mais por conta disso. No acumulado do ano, o lucro foi de 12,2 bilhões de reais, uma alta de 7,4% comparado com o ano passado. Mas mesmo assim, a ação está em queda desses mesmos 7,2% e 7%. Ela está em uma queda igual à subida que existiu no lucro dela. O volume de cerveja no Brasil apresentou apenas 1,4% no trimestre. Aumentou apenas 1,4% no trimestre. A previsão era que ele ia aumentar de 1% a 3%. Como ele aumentou 1,4%, permaneceria neutra a recomendação se não fossem os problemas que ela está apresentando. Então o EBITDA, lucro antes de juros, taxas e depreciação do segmento de cerveja da Ambev no Brasil, caiu 13% em relação ao ano passado. Foi para 3,4 bilhões, uma queda ainda mais acentuada do que as expectativas do mercado. E isso aí já tem um problema muito maior. O que acontece? Por que o EBITDA está caindo? As pessoas devem estar se perguntando. Se vender um pouquinho mais de cerveja, por que o EBITDA está caindo? O que acontece é que com a Heineken entrando no mercado forte do jeito que ela veio, a Ambev perdeu esse monopólio virtual que existia ali. Existe um suposto monopólio da Ambev, onde ela tinha as maiores marcas de cerveja e vendiam sempre. Ela teve que investir mais em marketing, quanto mais ela investiu em marketing, ou em PDV, ou nessas estratégias dela do tal do contratinho com a Ambev, que a gente sabe que os bares têm, bares que só vendem Ambev e tudo mais. Ela teve que fazer isso de forma mais agressiva do que ela já fazia. E para fazer isso ela não pôde subir preço. Só que o que acontece é que as commodities mudaram de preço, ela continua comprando as coisas por um preço maior do que o anterior, porque o dólar subiu para caramba, ela não pôde fazer os reajustes específicos de mercado que antes ela fazia com tranquilidade, porque ela era monopólio. E aí ela acabou tendo uma queda no EBITDA aí. E nos dados consolidados de 2019, a receita de cerveja da Ambev no Brasil cresceu 5,6%, foi mais equilibrada, com o volume de cerveja vendido 3,2%, maior, e a receita por hectolitro com alta de 2,4% em comparação com 2018. Apesar do aumento na receita, o EBITDA ajustado da Ambev caiu 9% no ano, que é o que eu estava falando para vocês, e foi para 6,9 bilhões de reais. E a margem da Ambev caiu demais para um ano só. Ela foi para 43,7%, comparado com 47,6% que estava em 2018. A margem EBITDA foi a menor que eu falei para vocês nos últimos 15 anos. Tá, mas se ela está quase igual, os números ainda não são tão catastróficos e tudo mais, que esses números aqui, vocês verem, eles não representam a catástrofe. Está tudo em torno de pequenos porcentagens ali. Por que a queda está tão acentuada? Por que essa queda de 7%? O problema é o futuro. O futuro está meio nebuloso, está meio complicado para a Ambev, que foi sobre isso que eu estava falando lá naquele vídeo lá atrás. Naquele momento já dava para prever que isso ia acontecer. Um monte de gente achou que não. Se você quiser clicar nesse vídeo aqui na época, você vai olhar os comentários ali, um monte de gente ficou puto, bem chateado mesmo, porque acreditou que eu estava falando uma besteira. Mas agora você pega aqui e olha. A queda é explicada pelos preços estáveis em relação ao ano passado, o que mostra que a empresa tem recorrido às promoções para manter o mercado por conta de uma concorrência ainda mais acirrada. O segmento ainda enfrenta pressões de custos dos dois lados, o câmbio, esse câmbio, e ainda a concorrência. Então, o impacto da despesa da Ambev, quanto que ela gastou a mais, foi 15% a mais que ela gastou para ter esse mesmo resultado. Você entende que ficou muito. Além dessa queda dos números, ela gastou 15% a mais. Então, o preço da empresa não pode ser mais, o valor da empresa, o valor real da empresa, não pode ser mais o valor que era antes. E aí, o que acontece? A Ambev ainda divulgou, junto com esses dados todos, que já não eram os melhores do mundo, ela ainda divulgou um relatório afirmando que espera que o EBITDA do negócio de cerveja no Brasil caia entre 17% e 20% no primeiro trimestre de 2020. Ou seja, ela espera que caia ainda mais esse número. E eles explicaram que o Fernando Tenenbaum, que é o diretor financeiro da Ambev, falou que está investindo em vendas e marketing com antecedência. Ou seja, já esperando a competição acirrando com a Heineken, eles estão investindo antes. Então, eles estão informando isso para o mercado já desde agora, que vai levar um pico no custo do primeiro trimestre. Já está avisando que está investindo desde agora, que vai ter um custo maior no primeiro trimestre. E já avisou para o mercado para vocês não ficarem afobados, porque ele já está esperando, então, essa queda de entre 17% e 20% no primeiro trimestre de 2020. E aí, as ações foram lá e fizeram o papel delas, que é os investidores já especulando o futuro da empresa, porque a Bolsa sobe ou cai no boato, né? Então, ela não faz nada de acordo com o resultado em si, isso aqui é tudo boato. Eles já estão antevendo o que vai acontecer e já derrubando o preço. E aí, você tem Ambev? Me comenta aqui se você for guerreiro e vai ficar segurando Ambev ainda, que eu quero saber. O vídeo de hoje foi só, um beijão, não tem edição, até o próximo vídeo.